soneto gênio das trevas lúgubres acolhe-me leva-me o espírito dessa luz que mata e a alma me ofusca e o peito me maltrata e o viver calmo e sossegado tole-me leva-me opumbra me em teu seio acolhe-me nasa da morte redentora e a ingrata luz deste mundo em breve me arrebata e num palium de tenebras recolhe-me aqui há muita luz e muita aurora há perfumes d'amor venenos d'alma eu busco a plaga onde o repouso mora e as trevas moram e onde d'água raso olhar não trago nem me turba a calma a aurora deste amor que é o meu ocaso para ler outros poemas acesse www.poeteiro.com contato iba arroba ibamendes.com